Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Hoje eu gostaria de falar com você que está esperando uma obra de Deus, um milagre dEle na sua vida, algo para que o nome dEle seja glorificado nessa sua prova, nessa sua espera que talvez já dure alguns dias, semanas, meses ou até mesmo alguns anos. Vou contar aqui umas obras que Deus fez na minha vida, aparentemente tão simples, mas poderosas, que a gente vê que a nossa vida, a nossa dificuldade não está encoberta aos olhos de Deus. Ele está vendo o que está acontecendo, Ele conhece os desejos do nosso coração, Ele sabe o que a gente está precisando, desde as menores até as maiores coisas. E para Deus não tem acontecimento pequeno, não tem acontecimento grande, não tem obra pequena, não tem obra grande. Tudo é possível que Ele faça desde que Ele encontre fé, paciência e esperança dentro do nosso coração. Então, digo para você, mais cedo ou mais tarde, mas no tempo de Deus, você vai alcançar o que é o desejo do seu coração. E eu digo, será bem melhor do que você imagina. Aquilo que os seus olhos não viram, que ainda não subiu ao seu coração, serão as preparações de Deus na sua vida. Tudo aquilo que o seu ouvido não ouviu também. Pode ter certeza, Deus está olhando com carinho para você e Ele vem trabalhando, Ele vem fazendo, Ele vem se aproximando. E os anjos dEle, mensageiros dEle, com certeza irão entregar na porta da sua casa ou na porta do seu viver, para o seu viver, aquilo que você pediu, aquilo que é o fruto da sua oração. Vamos lá? Eu quero contar uma obra que aconteceu no ano de 1982. Eu tinha ali mais ou menos 13 anos de idade. Minha família e eu nos mudamos ali para um bairro aqui em Franca, chamado Jardim Paulistano. Nesse tempo, não tinha nenhuma melhoria no bairro. Não é como hoje, que os bairros já saem com pavimentação, todo tipo de melhoria já ali no loteamento. Naquele tempo, não. Rua sem asfalto, não tinha energia elétrica, água encanada, saneamento básico nenhum. Infelizmente, era assim. A gente se mudou para aquele lugar, fomos um dos primeiros. E como não tinha melhoria nenhuma, nossa casinha era simples, não tinha ali uma geladeira, não tinha nada que envolva energia elétrica e outras coisas do tipo. Teve um dia que eu cheguei para minha mãe, criança, vocês já viram como é que é. Não me lembro se vi alguém comendo. Eu só sei que eu fiquei com vontade de comer gelatina e eu queria gelatina de morango. Pedi para minha mãe, mas ela com todo aquele carinho, paciência de mãe, ela me explicou. Não tem jeito, meu filho. A gente, para fazer a gelatina, tem que ter geladeira. Ela precisa granar, porque senão não serve para comer. Eu fiquei triste, entendi a explicação dela. Ela realmente não tinha geladeira, mas a vontade estava demais. Isso foi no começo da semana. Ali para o meio da semana, pedi novamente. E a minha mãe, com aquele mesmo carinho, com aquela mesma paciência, ela me explicou. Meu filho, não tem jeito. A gente não tem geladeira. Bom, mas outra vez, ouvi a explicação, fui para o meu quarto. E aquela vontade, nisso, as minhas irmãs também já estavam com vontade, né? Naquele tempo, era apenas eu e minhas duas irmãs. Hoje, somos em cinco irmãos. Porém, no final de semana, eu estou lá no meu quarto. A nossa casa era pequena, uma edícula com três cômodos, né? Dois quartos, uma cozinha meio misturada lá com sala. E lá do meu quarto, eu sinto aquele cheirinho gostoso de morango vindo lá da cozinha. Chego lá, minha mãe está fazendo alguma coisa. Aí eu pergunto para ela, mãe, o que a senhora está fazendo? Ela disse, estou fazendo gelatina. Vocês não querem comer gelatina? Falei, mas mãe, como assim? A senhora falou que precisa de geladeira, senão a gelatina não grana e a gente não consegue comer ela. Não, mas amanhã cedo eu tenho fé em Deus, disse ela, que vocês vão comer a gelatina. Irmãos, é uma coisa de mãe, é uma coisa de fé. Algo que Deus faz pela fé. Louvado seja Deus. Minha mãe termina ali de fazer o preparado da gelatina. De repente, ela sai ali para o quintal, ainda de noite. Era umas sete e meia, oito horas da noite. Um tempo bonito, céu estrelado. Ela vai perto de uma cisterna que a gente tinha naquela casa. Pegou lá um pedaço de caibro, um toco pequeno. Um tijolo. Pegou uma cadeira. Sobe em cima dessa cadeira com esse caibro, com esse tijolo. E lá em cima da casa ela põe o caibro, o tijolo por baixo, para dar um alinhamento. A casa era uma quedinha, então ela pôs ali o tijolo para alinhar. Vai lá dentro de casa. Pega o preparado da gelatina com um paninho de prato em cima, na vasilha. Sobe na cadeira e põe a gelatina em cima do telhado. Nessa hora eu já pensei que a minha mãe não estava boa da cabeça. Uma coisa estranha de se fazer. Mas era a fé que estava no coração dela. Dormíamos muito cedo. Oito e meia, nove horas, todo mundo dormindo. A noite estava linda, maravilhosa, um clima muito bom. Só que a gente morava numa baixada e de repente, meus irmãos, uma mudança de tempo. Entre duas e meia, três horas da manhã, o tempo vira e caiu uma geada muito forte no Jardim Paulistano. Ficou frio, mas muito frio aquela noite. As hortas dos vizinhos ali que tinham uma alface, uma couve, quase tudo se perdeu. Queimou tudo. Só que seis horas, seis e pouquinhas, sete horas, não me lembro mais. Minha mãe sobe na cadeira, pega a gelatina no telhado. E acreditem, meus irmãos, a gelatina estava granadinha, tremendo, como se tira da geladeira. Glória ao santo nome do Senhor. Eu e as minhas irmãs comemos gelatina naquela manhã. Deus virou o tempo, mas matou o desejo do nosso coração. Louvado seja Deus. É uma obra simples, mas Deus mostrou o poder. Olha o que Ele faz para atender um desejo nosso. Por isso, eu estou contando essa obra. Deus vai atender ao desejo do seu coração. Louvado seja Deus. Deus virou o tempo, mudou tudo. E nós comemos a gelatina. Eu vou contar uma outra obra, aconteceu aqui com a minha filha mais nova. E a mais velha ainda, quando viva, quando estava entre nós, esteve com ela. A minha filha mais nova se chama Ana Paula. E teve um dia aqui, já cinco, seis dias depois que tinha passado a Páscoa, os ovos de chocolate acabaram nos supermercados. Essa menina me amanhece com vontade de comer o ovo de chocolate. O ovo de Páscoa, como é conhecido. E nós falamos, minha filha, nós não temos condição de comprar. E mesmo se tivéssemos condição, não tem aonde achar. E ela, eu quero esse ovo, eu quero esse ovo. Não tinha condição, infelizmente. Dessa vez, a gente teria que ver a nossa filha ficar com vontade de comer esse ovo, porque não tínhamos condição. E outra vez falando, se houvesse a condição, a gente não tinha condição de comprar. Porém, a minha esposa pediu para a mais velha, a Sâmela, ir ao mercado e levou a Ana Paula com ela. E a Ana Paula foi reclamando no meio do caminho, pedindo ovo de chocolate, estou com vontade. Mas acabou a conversa antes de chegarem lá no supermercado. Mas quando, irmãos, olha como o nosso desejo não está escondido aos olhos de Deus. Quando as duas entram no supermercado, no supermercado aqui do bairro do Jardim Paineiras, a primeira coisa que a proprietária fala, a esposa do proprietário, ela estava no caixa, ela diz, Ana Paula, não foi para a Sâmela, foi para a Ana Paula, que estava com vontade. Eu tenho um presentinho para você. As duas se assustaram. De repente, a mulher tira lá debaixo do caixa um ovo de chocolate grandão para a família inteira, um ovo de Páscoa. Louvado seja Deus! Minha menina chegou aqui, as duas, rindo de alegria. Deus também cumpriu o desejo do coração da minha filha. Quem falou? Ninguém falou. Glória a Deus! Acho que nesse tempo não tinha nem internet ainda, faz muito tempo essa obra. Louvado seja o santo, o nome do Senhor. Outra obra bonita, irmãos, foi minha esposa. Que a gente, quando é velho também, a gente tem vontade de comer as coisas, de beber alguma coisa, de fazer algo. E às vezes não temos condição. Teve um dia aqui, que a minha esposa falou para mim, era um domingo. Meu bem, eu estou com vontade de comer um bolo de chocolate. E ela explicou que aquele bolo redondo, um bolo alto, com a cobertura de chocolate, os granuladinhos em cima, aquela tampa transparente, bonita, de confeitaria, que a gente vê muito nas confeitarias, é um bolo caro. Eu falei, meu bem do céu, outra vez, irmãos, porque eu não vou negar para os irmãos, não. A gente sempre foi muito provado, a parte financeira muito difícil. Deus sabe o porquê de todas as coisas. Nunca o Senhor nos deixou envergonhados e confundidos. Nunca faltou nada na nossa mesa. Louvado seja Deus. Quando pareceu, em alguma situação, que tudo terminaria, Deus mandava os anjos e a nossa necessidade era suprida. Sofríamos caladinho na nossa oração com Deus. Mas Deus nunca deixou de aparecer na nossa vida. Não vai deixar de aparecer na sua vida também. Louvado seja Deus. Essa mensagem veio para isso, para dizer que Deus, de alguma forma, vai aparecer. Tenha fé. Deus está chegando aí. Quando ela me pediu esse bolo, era cinco horas da tarde. Um domingo, como falei. Tinha culto para a gente atender. E também não tinha condição de comprar. E mesmo se tivesse aonde, iríamos naquele horário achar um bolo. Padaria fechada. Os mercados poderiam não ter esse bolo na hora. Mas Deus é bom, irmãos. Subimos para a igreja. O culto foi maravilhoso. Após o culto, um casal saudoso. Os dois, já o irmão Emílio e a sua esposa. Esses eu vou dizer o nome. São saudosos, irmãos em Cristo. Anjos de Deus na terra. Louvado seja Deus. O irmão Emílio chegou para mim. Irmão Ignaldo. Hoje à tarde, a minha esposa, eram as quatro, cinco horas da tarde, sentiu de fazer uma parte. Ela fez. Está aqui dentro do carro. A gente pode passar na sua casa para deixar o que Deus preparou? Eu falei, irmão Emílio, vamos descer lá. Tem servo de Deus que é tão educado que até para nos acudir, nos atender numa parte, eles vão com jeitinho para não machucar, achar que não está humilhando. Mas eles não percebem que é Deus trabalhando na revelação. Louvado seja Deus. Quando a gente chega em casa, meu irmão e minha irmã, ele abre, era uma parati novinha, ele abriu o porta-mala, a esposa, que agora infelizmente não me lembro o nome dela, ela, a nossa irmã, pega aquela bandeja de bolo, aquela tampa transparente, era exatamente o bolo de chocolate que a minha esposa tinha pedido às cinco horas da tarde, que a gente não tinha condição de comprar e nem sabia onde achar. O bolo chegou na porta da nossa casa. Foi só choro. Contamos para os servos de Deus, eles se alegraram muito, porque isso também, além de ser um sinal na nossa vida, foi um sinal de Deus na vida deles. Deus estava com eles, Deus estava com nós. Para ambos, manifestando amor, manifestando os dons de Deus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, essas três obras, o Senhor me colocou aqui no coração para contar para vocês. Mais uma vez, isso é uma confirmação que Deus me ama e que Deus te ama. Se você tem algum testemunho nesse sentido, conta aqui uma preparação de Deus. Tem muita gente precisando ouvir as obras de Deus, os milagres que Deus faz, os feitos de Deus, para que a sua fé seja restabelecida. A pessoa está aí. Oh meu Deus, será que o Senhor vai aparecer na minha vida? Vai meu irmão, vai minha irmã. O Senhor vai aparecer na sua vida com poder e com glória, como apareceu na minha. Contei essas obras, que eram ali um desejo de comer alguma coisa. E o Senhor fez essas três lindas obras. A sua necessidade é outra, mas o mesmo Deus que fez essas obras para mim, é o mesmo Deus que te servirá, que fará uma obra. A porta está fechada? Deus pode abrir a porta. Você está com uma enfermidade? Deus pode libertar a sua enfermidade. Você está sofrendo de depressão? Deus pode curar a sua depressão. Você que está com algum problema dentro de casa, com a família, com o filho, no casamento, com o esposo, com a esposa, tenha fé. Deus pode resolver o problema da sua casa. Então, é como nós falamos no começo, para Deus não tem obra pequena, não tem obra grande. Tudo Ele pode fazer. É o Deus que cura uma simples gripe. É o Deus que cura um câncer, que aos olhos dos homens é incurável. Porque Deus é bom. A palavra dEle entra em todo lugar. Ela não precisa pedir licença. Você não precisa anotar endereço para Ele. O Senhor sabe onde você mora. O Senhor sabe o lugar que você está. Numa viagem, no trabalho, fora de casa, em qualquer lugar. Ele te acha. Porque a palavra de Deus é poderosa. Louvado seja Deus. Então, estou te trazendo essa mensagem para restabelecer a sua fé. Foi com fé que nós pedimos. Foi com fé que nós oramos. Foi com fé que Deus sempre nos atendeu aqui na nossa casa. E aquilo que nem foi uma oração, como foi o desejo que nós tínhamos aqui. Deus viu isso como uma oração. E Ele nos atendeu. Ele não deixou a gente confundido e envergonhado. Então, contei essa obra que Deus fez para mim. Que Deus fez aí na vida das minhas filhas juntas. Na vida da minha esposa. E são tantas, mas tantas obras. Eu quero tirar aqui alguns vídeos. Algumas oportunidades que Deus preparar. Somente para contar esses testemunhos. Porque é gostoso ouvir as obras. Principalmente, porque nesses últimos tempos, parece que as obras estão sumindo da igreja. Alguma coisa está acontecendo. Mas Deus ainda tem feito muitas obras na minha vida. Louvado seja Deus. No meu ministério. Nas minhas atuações aí. Em nome do Senhor Jesus. Deus tem feito obras nas unções. Deus tem feito obras nas orações. E eu só tenho que agradecer a Deus. Para encerrar essa mensagem, eu digo para você. Confia em Deus. Espera no Senhor. Ele vai fazer a obra. Não desanime. Nunca diga que Ele não está na sua vida. Isso é perigoso. Isso é colocar comida no prato do seu adversário. Não coloque nada no prato do seu adversário. Não o alimente. Alimente a sua fé. Alimente o seu coração. Alimente a sua alma. E diga. Estou esperando no Senhor, meu Pai. Eu sei que o Senhor vai aparecer. Eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor me ama. Tudo isso, Ele te confirmará em breve tempo. Fique em paz. Fique com Deus. Que Deus te abençoe. Que o nome do Senhor seja sempre louvado. Fique com Deus. Fique com Deus. Amém. Amém.